É isso aí meu povo, mais um vídeo para o nosso canal, canal que mais cresce, canal Del Clécio Pedro Agora nós estamos gravando no bairro BTN2, aqui em Paulo Afonso, na Bahia Um vídeo para registrar aqui as ruas do BTN2, para você de longe, de perto, para lembrar quando você morava aqui em Paulo Afonso Aqui nós estamos no BTN2, estamos descendo aqui na praça, o BTN2 aqui é o coração do BTN A praça, que é tudo organizado, o prefeito trabalha sem dó É isso aí meu povo, inscreva-se no canal da família Ative o sininho para receber notificações, no final deixa o joinha, o like Que meu povo, não esqueça de inscrever-se no canal, dê um apoio para nós, nós estamos aqui, vamos pegar Avenida Delmiro Gouveia do BTN2, aqui ó, Delmiro Gouveia, Avenida BTN2, aqui nós vamos Entrar aqui devagarzinho, meu povo, gravando para vocês, no canal da família Canal Del Clécio Pedro, um abraço, um cheiro para minha esposa Neide, minha filha Esté Meu filhão Isaac, meu genro, Islã, meu filhão É isso aí família, abençoada por Deus, nós estamos aqui rodando ao lado da praça do BTN2 Vamos sair ali no quênio, supermercado É isso aí, você de perto e longe mata a saudade Quero mandar um abraço para minha amiga Daniela, hein, Tobias Barreto, Segipe É isso aí, vamos dirigindo por aqui devagarzinho, meu povo Sei que não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, dê um apoio para nós É muita gasolina que nós estamos queimando, meu povo, quase sete reais, muito caro gasolina Mas eu estou registrando esse momento com muito carinho para vocês, com amor Nós estamos aqui ao lado do quênio, supermercado, pessoal Nós estamos aqui no BTN2, aqui é o centro, né, do bairro BTN2 Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, né, filmando mais um momento para vocês aqui no BTN2 Se de perto, você de longe, inscreva-se no canal da família Canal da Clássia e Pedro, estamos juntos Vamos voltar aqui, passar de frente do supermercado Quênio Nós estamos aqui de frente para a praça do BTN2 Coração do centro, o BTN2, o antigo bairro Tranquido Neves, antigo Mulugu, né Antes era conhecido como bairro Mulugu, Mulugu 1, Mulugu 2, Mulugu 3 Aqui nós estamos de frente do supermercado Quênio É isso aí, meu povo, de perto e longe Quero mandar um abraço para a minha amiga Dona Rosa, Beleu Gu, ali no BTN Aqui no BTN2 Na rua Delmiro Gouveia, lá embaixo, depois da escola Um abraço para vocês Vamos registrando aqui, meu povo Um vídeo para vocês aqui no bairro BTN2, supermercado Quênio Lá na frente tem um posto de gasolina aqui, né Está bem evoluído esse bairro Esse bairro aqui é mais evoluído do que Cidades aí nos E muitas cidades aqui ao redor, né Glória Bahia mesmo é mais atrasado do que Esse bairro BTN2 O antigo Mulugu, né É isso aí Quando eu era criança chamava de Mulugu aqui Eu vinha muitas vezes Na casa de Padrinha Helena Ali na avenida Delmiro Gouveia Aqui nós estamos Registrando esse momento para vocês Vocês de perto Vocês de longe Um abraço Um abraço para quem? Para meu amigo Jefferson Oliveira Da Maçari Bahia Cadê Jefferson? Comenta em nossos vídeos Jefferson Da Maçari Bahia Quero mandar um abraço também Na capital de Salvador A capital da Bahia Para meu amigo O Wilson Um abraço O Wilson José Carlos Meu amigão Sempre está interagindo conosco José Carlos Não esqueceu de mim Um abraço Meu amigo José Carlos Peru São Paulo Capital Nós estamos aqui de volta De frente do Quênia De novo Registrando para vocês Mais um vídeo Mais um vídeo Aqui no BTN Bairro de Paulo Afonso Na Bahia É isso aí Meu povo De perto e longe Um abraço Para nossa irmã ali De Salvador Bahia Nossa irmã Sempre está interagindo Conosco Um abraço Para você De Salvador Bahia É isso aí Maria Sandra Um abraço também Vamos voltar aqui Gravando esse vídeo Meu povo Vamos voltar aqui Do lado da praça BTN2 Para vocês E com vocês Aqui no BTN2 É isso aí Meu povo Um abraço Para Sueli 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 é de Da cidade De Cândido Sales Bahia Seu filho Davi Todos Da família Aqui é Avenida Delmiro Gouveia BTN2 Avenida principal Do BTN Dois É isso aí Um abraço Para minha prima Dani Capital do Recife Um abraço Para minha irmã Cida Mateus Eduarda Ali no centro De Paulo Afonso Um abraço Também para minha irmã Severina Severina ali Alagoinha Interior De Pernambuco Alagoinha Para seu esposo Claudio Seu filho Júnior Rodrigo Aleandra Sua filha Né Todos Da família De Severina As duas Netinhas Seu netinho Ali Né Bernardo Todos Da casa De Severina Município De Alagoinha Pernambuco Aqui nós estamos De frente A Assembleia De Deus Da Avenida Delmiro Gouveia Aqui No centro BTN2 Né Que Assembleia De Deus Ministério Em Alagoas Vileno Seu pai Paulo César Jardim Bahia Um abraço Para vocês Do Jardim Bahia Um abraço Para meu sobrinho Lucas Davi Noemi Noemi Meu primo Salvador Marcia Marcia Carvalho Perus Zona Leste Marcia De Zona Leste São Paulo Um abraço Tchau Até o próximo vídeo Inscreva-se no canal Certo Deixe o joinha O like Um abraço Para todos Tchau pessoal Assiste os nossos vídeos Até o final Não esqueça Assiste o vídeo Tchau 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 Tchau